A história do time de boleiros que virou grêmio de samba e seguiu rumo ao centro, no balanço do trem para deslumbrar a Praça 11, tem ares de saga, ou de sina. A sina de ser grande, de valer da ousadia para arrumar seu espaço na maior das festas populares. O bairro de Padre Miguel era pouco ou nada conhecido antes do brilho da mocidade dependente, nome que parece ter impregnado aquela moçada toda de uma liberdade sem limites. Inventaram a paradinha, hoje condição imprescindível para qualquer orquestra popular de respeito. O surdo de terceira, sem falar na exclusividade da batida invertida. Já eram considerados os melhores percursionistas quando ainda ganhavam corpo de escola. E aí, cresceram. Viraram oficina de arte e experimentação de artistas delirantes. Fatoraram seis canecos, plantaram seu valor no carnaval de forma bem peculiar. Mistura de raiz com apelo midiático. Generosas doses de brasilidade. Claro, um empurronzinho. Na verdade, um senhor impulso. Do patrônico. Estava criada a receita. Foi a única escola de samba que subiu nos anos 50 para a elite e jamais caiu. Balançou algumas vezes, é verdade. Mas na esteira de momentos inesquecíveis, tornou-se uma instituição que brincou de modificar conceitos. Enchendo de viço um palco mágico também pavimentado pela vanguarda. Ora, quem tem identidade dispensa temores. E ela não cansa de mostrar a tal identidade e provar a verdade a essa gente. É a mocidade independente. Da linha férrea e da velha estação. Do sorriso largo de Tia Nilda com sua saborosa feijoada na lenha. Do menino de pés descalços que dedilha o cavaco sem tirar os olhos do papagaios no céu. Da parada de instrumentos que paralisa corações a perder de vista. Essa é a mocidade. Minha, de mestre André, Ivo Lavadeira, Tia Chica, Fernando Pinto, Castor de Andrade, Renato Laje. E sem exageros, de milhões. Os causos, artistas e pormenores que fizeram da estrela de cinco pontas o que chamamos de mocidade independente de Padre Miguel. Minha, de mestre André, Ivo Lavadeira, Tia Chica, Fernando Pinto, Castor de Andrade, Renato Laje.